A chegada do Papai Noel aqui em Tubarão estava prevista para esta quarta-feira a partir das 7 horas da noite, mas por causa da previsão de mau tempo, ela foi transferida para o domingo. Para falar um pouco mais sobre isso, está aqui comigo Rafael Silvério, presidente eleito da CDL. Rafael, então, como é que vai ficar essa questão? Para quando que foi transferida então a chegada do Papai Noel? Ok, boa noite. A chegada do Papai Noel, então, como você falou, devido à previsão de chuva para esta quarta-feira, ficou transferida para domingo às 19 horas, então a saída do desfile vai iniciar ali na antiga rodoviária e vai até a casa da cidade. O comércio já vai estar aberto no domingo, das 17 às 22, então as pessoas que já estiverem no centro, no nosso comércio, já vão poder assistir a chegada do Papai Noel. E o que mais a gente vai ter nesse desfile, então? O desfile vai ter várias atrações, vão ter alunos de escolas municipais participando do desfile, a chave da casa da cidade para o Papai Noel. Certo, Rafael, como é que vai funcionar o horário do comércio nesse Natal? Vai ter algum horário especial? Como é que funciona? Sim, nesta quarta inicia o horário especial do comércio de Tubarão, até às 22 horas da noite, durante os dias de semana, sábado até às 17, e no domingo, das 17 às 22. Então, pode fazer um convite para o pessoal para participar dessa chegada do Papai Noel no domingo. Então, convido a todos para, neste domingo, a partir das 19 horas, vir até o centro de Tubarão para assistir o belo desfile que vai acontecer com a chegada do Papai Noel. Tá bom, então. Obrigada pela sua participação. Então, reforçando o convite, neste domingo, a partir das 7 horas da noite, aqui no centro de Tubarão, tem a chegada do Papai Noel. Kawana Mulinari, voltamos aos estúdios. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL